O fim da carta, a bênção ressoa Comunhão e unidade como a herança nossa O Deus da paz e sua bondade Nos fortalece para toda a jornada Com hospitalidade acolhemos com amor Inclusão em Cristo é o que Ele nos ensinou Cuidamos dos aflitos, dos que sofrem na dor Estendendo a mão com compaixão sem reservar o amor Em comunhão e unidade caminhamos juntos na verdade Hospitalidade e inclusão mostrando amor em coração Cuidamos dos que sofrem dor com pureza e temor Com honestidade e lealdade vivemos em obediência e na oração Em pureza espiritual nosso coração se guarda Evitando a avareza pra não perdermos a fé Com honestidade e lealdade honramos o Senhor Seguindo em obediência guiados por seu amor Oração constante em perfeita comunhão Oração constante em perfeita comunhão Criamos juntos na verdade Criamos juntos na verdade Hospitalidade e inclusão mostrando amor em toda ação Cuidamos dos que sofrem dor com pureza e temor Com honestidade e lealdade Com honestidade e lealdade vivemos em obediência e na oração Em pureza espiritual Em pureza espiritual nosso coração se guarda Evitando a avareza pra não perdermos a fé Com honestidade e inclusão Com honestidade e lealdade honramos o Senhor Seguindo em obediência guiados por seu amor Oração constante em perfeita comunhão Lealdade aos irmãos nossa fé se fortalece Submissos à vontade de Deus em humildade e de adoração Vivendo em honestidade conforme os princípios de Cristo Em comunhão e unidade caminhamos juntos na verdade Hospitalidade e inclusão mostrando amor em toda ação Cuidamos dos que sofrem dor com pureza e temor Com honestidade e lealdade vivemos em obediência e na oração Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL